folga no pedal de freio da Hilux pessoal já me perguntou como é que tira essa folga netão fica no barulho com folga vamos ver como é que é essa folga aí mostrar desse barulho tentem escutar aí no vídeo ó vai lá aí escutou de novo lá aí aí escutou a folga e viu escutou a folga e o barulho viu a folga e escutou o barulho beleza depois da vinheta vamos resolver isso aí moçada do BDA senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direta direto da águia automecânica 4x4 em Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 o seu canal de caminhonetes do YouTube moçada BDA o canal 4x4 classe A é isso aí moçada o canal voltado para a manutenção das brutas deste nosso Brasil varonil é isso aí moçada do BDA como vocês viram no vídeo introdutório já me perguntaram muito isso várias perguntas até pelo WhatsApp Netão o que que eu faço o pedal de freio fica batendo fazendo barulho no painel sai logo o barulho muito alto e viram aquele barulho e Pois é muito bem moçada vamos resolver para vocês agora moçada segredos o segredo daquele top voçada vamos lá então vamos vão blessings vai correr para o abraço logo nós vamos correr para o abraço olha aqui está aqui garrado na orelha ele mesmo goçada o milionário da estrada da vida o primeiro passo é remover o pedal de freio tá então melhor já tá fazendo isso você remove o pedal de freio é o parafuso 14 né melhorar uma porta aqui ó olha aqui moçada remove este parafuso que tá lá em cima da pedaleira ali né olha fora aí você sabe o que é que nós olha aqui moçada e esse aqui é o pedal de freio da raio certo olha a mão do viola que dá um ó pedal de freio tá aqui ele o e o barulho é bem guiar tá vendo vamos mostrar a gente olha aí moçada onde é o barulho e nessas duas buchinhas no sado aqui na sada nessas duas buchinhas aqui ó tá vendo duas buchinhas que vai bem aqui ó tem esse tubo no meio olha lá tubo no meio e é uma buchinha tá vendo aqui ó certo você troca suas buchinhas vamos lá a netão e aí só tem original moçada você tem original e aí moçada já vamos lá comprar o melhorar trocando que mostrar pedaleira para vocês aqui olha aqui moçada do verde errado tá vendo aí ó soltou aqui e aí troca a bucha tranquilo vamos lá no milionário moçada tá na hora tá na hora tá na hora tá na hora de brincar moçada do BDA olha aqui moçada essas essas esse é o conjuntinho das buchas e do pino aqui moçada veja só o que faz o barulho essas duas buchinhas de nylon aqui ó então você troca ela você desmonta estão montada lá no pedal dessa maneira né o e o tubo vai aqui ó e folga nas buchas também é a marca da folga nela aí ó vem aqui assim ó folga e balança o pedal assim ó e dá faz o aquele barulho certo troca essas buchas e resolve só tem original moçada beleza e aqui ó ele fica beleza lá não se pode dar pedaleira e faz um faz um serviço de de uma droga droga entre aspas dobradiça moçada de um pêndulo assim ó beleza troquemos essas buchas aqui agora vamos ver milionário dando talento no aqui ó o pedal ali e aí a gente já troca as buchas vão ver montando essas buchas aí beleza isso aqui são as velhas vou colocar aqui ó deixa as velhas ali E aí E aí E aí moçada você viu o talento milionário deu no pedal do freio aí pois é olha agora graxa azul protocolo do águia vocês sabem nós trabalhamos somente com graxa azul aqui moçada a bucha nova a primeira bucha coloca ali monta com graxa lubrifica aqui o pedal de freio e lá tudo na graxa azul moçada Olá potinho de graxa azul ali E aí E aí E aí E aí E aí E aí moçada do BD dá uma olhada agora agora vai montar ó colocou o pino junto a bucha nova ao pino aqui graxa azul outra bucha nova encaixou colocou os dois passa uma graxinha ali também ó e no no cilindro do onde pega bem no hidrovaco moçada ele vai pegar naquele lugar ali ó graxinha azul a bucha nova beleza as buchas velhas aqui moçada ó essas duas buchinhas vem aqui ó e deixa aí para não misturar aqui as novas moçada como é que ficou agora e olha que beleza serviço do milionário ó e olha aí eita milionário E aí moçada do BDA agora eu volto o o carro com o pedal a melhor agora eu volto o pedal para o carro né bora lá como é que aí E 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 aí o pedal de freio lá na pedaleira beleza quando encaixar eu mostro claro como eu fui lá milionário fazendo esse serviço agora ele tá encaixando lá mas deixa ele terminar ali e a gente já mostra vocês beleza moçada do BDA Netão quantos quilômetros de gabinete Netão moçada tava com 151 809 tranquilo moçada picada no like moçada do BDA deixa eu tirar a chave aqui para o abozeninha olha aí o pedal de freio montado agora você viu que o milionário daquela aquele talento né moçada muito bem vocês olharem como é que ele é montado ó ali no meio tá vendo ó essa sanfoninha presa no no hidrovácuo e aqui em cima ó lá em cima fica presa a bucha beleza moçada esse é o serviço de tirar vamos testar agora a gente ver se parou o barulho e a folga combinado moçada do BDA então vamos é muito bem moçada do BDA agora serviço pronto pedal montado lá ele tá vendo então vamos fazer o seguinte agora vamos testar ver se você disparou a folga e o barulho então prestem atenção na folga e no barulho beleza vamos lá então e vamos manobrar aqui vamos testar novamente moçada do BDA não pegar o asfalto agora pegar o asfalto o asfalto na sequidação do asfalto vamos lá e parou né aquele barulho Tom é o ABS normal vamos lá ó no asfalto na tempidação nos costeirinho de vaca do asfalto e vou passar um quebra-mola agora vamos pegar um trechinho aqui bem ruim aqui ó bem ruim esse trechinho que eu vou passar aqui agora ó e vou quebrar a mola e vou pegar o asfalto e vamos pegar o asfalto de chão de novo ali ó e vamos lá de novo no chão então é isso aí moçada do BDA ó uma oficina, moçada, a frente como é que ficou ó, beleza, hein essa aqui não é do José não, moçada, essa aqui é da revitalização que tá saindo aqui, ó beleza então é isso aí, moçada do BDA, gostaram desse vídeo? como tirar a folga do pedal de freio da Hilux, moçada Hilux, SW4, todas fez esse barulho aí, é só tocar o pedal, eu ganhei um cliente da SW4 branca, ele até trocou já o óleo do câmbio automático dela por causa desse barulho ele levou em vários lugares, ninguém tirava o barulho não tirava a folga, aí indicaram ele aqui, ele trouxe, eu falei, não, isso aí é rapidinho troquei pra ele e nesse dia não deu nem pra fazer o vídeo, e ele olhou e falou cara, quando ele deu a volta, ele falou, não acredito parou o barulho da caminhonete que tinha aí já virou cliente, já ficou satisfeito, já mandou tocar o óleo do câmbio automático da SW4, enfim, tamo aí moçada então é isso, gostou? dá like no vídeo, like picada no like e antes de encerrarmos mais um BDA, o seu canal de caminhonetes classe A a mensagem classe A das gêmeas gente, o canal de caminhonetes está bombando tem mais de 10 mil inscritos é então não esquece de dar o seu like e inscrever-se se inscrever no canal e tocar no sininho até o próximo vídeo, se Deus quiser e aquele abraço e aí e e e e e Legenda por Sônia Ruberti